Aqui Muito bem, qual é o problema? O problema é o seguinte, eu já estive aqui e fiz uma reclamação que na minha rua tinha um buraco Mas nós já mandamos tapar Mas podiam ter avisado que eu tapar o buraco Mas traíra, tudo de conta, colhe a queixa É que eu guardo o meu caminhão dentro do buraco, aterraram ele É, minha princesa, quem é que pode me atender aqui? Pode ser comigo, é Já sei, já sei, já sei O senhor veio aqui reclamar que na sua rua tem um buraco Errou Ué, na sua rua não tem buraco? Não, senhor É que no buraco tem um pedaço de rua Peraí, então o que é que o senhor quer, hein? Não dá pra construir uma ponte pra eu chegar em casa? Ninguém me atende Por que? Por que? Para! Olha a concherta, deixa comigo, por favor Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau